Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou mostrar qual o código PIN padrão da TV Philips. Se você está usando a sua TV Philips e se deparou com o digite ou PIN e não sabe qual o PIN da sua TV e nunca alterou o código PIN da sua TV, o código PIN padrão é 0000. Lembrando mais uma vez, este é o código PIN padrão, ok? Isso serve para quem nunca mudou o código PIN da TV, ok? Espero que vocês tenham gostado da dica, se gostaram deixem um like, um joinha, um curtir. Se são novos aqui e querem se inscrever no canal, vai ser um prazer ter vocês aqui como inscritos. Estou sempre fazendo vídeos para ajudar a galera. Não esqueçam de ativar o sininho aqui embaixo do vídeo para receberem notificações toda vez que eu lançar um vídeo novo. Valeu, muito obrigado e até mais!